Música Olá, nessa época do ano de férias e festas, o fluxo de passageiros aumenta no transporte aéreo. Por isso, os órgãos públicos costumam intensificar a fiscalização nos principais aeroportos do país. É a operação fim de ano. Para falar sobre o assunto, recebemos Tiago Meirelles, coordenador do Comitê Técnico de Operações Especiais da Conaero, Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias. Olá, Tiago, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da NBR. Olá, Líria. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E qual que é a importância, Tiago, desse tipo de operação todo ano? É, esse tipo de operação especial, que a gente costuma chamar, ele já ocorre já há cinco anos. Essa é uma operação que foi iniciada em 2011, a partir da criação da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, que reúne diversos órgãos públicos que estão presentes nos aeroportos. Então, com a criação da Conaero, a gente já vem realizando essa operação nos últimos anos. E o objetivo da operação é a gente assegurar e garantir a adequada prestação dos serviços aéreos a todos os passageiros que vão estar circulando nos aeroportos brasileiros no mês de dezembro, que o mês de dezembro é o mês mais movimentado do ano, em função das férias escolares, das festas de fim de ano, e que a gente tenha uma movimentação muito grande das pessoas indo visitar seus familiares nas mais diversas cidades do país. Geralmente, final de ano, os brasileiros costumam viajar mais de avião. Cerca de quantas pessoas deverão passar pelos principais aeroportos do país? No âmbito da operação, a gente estima, a Secretaria estima, mais de 20 milhões de pessoas passando pelos aeroportos no período da operação. O período da operação, ele inicia no dia 10 de dezembro, a partir de 10 de dezembro são 30 dias de operação, então ele vai até o dia 10 de janeiro de 2016, e são 15 aeroportos envolvidos nessa operação. Você poderia listar quais são esses aeroportos? Claro, claro. Os aeroportos são os aeroportos de Porto Alegre, os aeroportos de Curitiba, os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Confins, Brasília, Cuiabá, Salvador, Recife, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Manaus. Então, desses 15 aeroportos envolvidos na operação, nove deles são administrados pela Infraero e seis são aeroportos concedidos à iniciativa privada. Só lembrando que esses aeroportos, nós estimamos o fluxo de em torno de 20 milhões de pessoas trafegando em todos os aeroportos do Brasil, que envolve os 60 aeroportos administrados pela Infraero, os aeroportos concedidos e também terminais regionais, e em relação aos 15 aeroportos, nossa estimativa gira em torno de 16 milhões de passageiros sendo movimentados nesses 15 aeroportos, quais eu citei anteriormente. E que medidas estão sendo adotadas para garantir essa tranquilidade na alta temporada? É, a gente, no âmbito dessa operação especial, a gente, são vários compromissos e responsabilidades assumidos tanto pelos órgãos públicos envolvidos nos aeroportos, pelos operadores aeroportuários, incluindo a Infraero, os aeroportos concedidos, e também pelas empresas aéreas. Em relação aos órgãos públicos, nós teremos um reforço de efetivo presente nesses aeroportos para garantir a adequada prestação do serviço aeroportuário. Além disso, em relação aos operadores aeroportuários, são diversos compromissos que foram assumidos pelos operadores aeroportuários também, que envolve reforço de efetivo nos terminais, equipes de plantão nos aeroportos. Além disso, também teremos reforço desse pessoal em relação às filas, possíveis filas que nós teremos, poderemos ter no período da operação fim de ano. Então, além disso, garantir também a disponibilização de táxi nos aeroportos, de carrinhos também para transporte das bagagens necessários. Então, são uma série de compromissos que foram assumidos e que são assumidos já desde o início da operação, que ocorreu lá em 2011, em relação aos operadores aeroportuários. Em relação às companhias aéreas, também são diversos compromissos assumidos para a gente garantir uma melhor operação possível no final de ano, que contempla aeronaves reservas, tripulação reserva. Além disso, também, as aeronaves irão voar com uma maior quantidade de combustível em caso de necessidade de alternância de voos, em função de condições meteorológicas que podemos ter durante o período. Então, esses são os principais compromissos assumidos pelos órgãos envolvidos na operação fim de ano. E esses órgãos são quem? Bom, os órgãos que atuam nos aeroportos, né? São os órgãos que integram a Conaero. São eles, são seis órgãos. A ANAC, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, a Vigiagro e o Ibama. E quais os principais problemas enfrentados nessa época? É, a gente, nessa época, a gente sempre alerta aos passageiros a questão de possíveis, por ser o mês maior movimentado no ano, de possíveis filas nos aeroportos. Então, a gente sempre orienta que os passageiros cheguem, procurem chegar, em relação aos voos domésticos, com uma hora de antecedência. Essa é a nossa recomendação. E com relação aos voos internacionais, que cheguem com duas horas de antecedência para que sejam realizados todos os trâmites, né? Ali, burocráticos, de check-in e de embarque, em função também dos, como é um mês muito movimentado, a gente sempre alerta também em relação à questão dos possíveis engarrafamentos e congestionamentos nas vias públicas também, que dão acesso ao aeroporto. Então, é importante que os usuários, os passageiros, tenham esse planejamento bem definido para as suas viagens de fim de ano. E no caso do embarque das crianças menores, quais são as orientações? É, esse é um período que a gente costuma ter sempre... Viagem família, né? Então, leva a família toda. É um período que, justamente, que a gente há um deslocamento muito grande para a visitação de seus familiares, né? No país. Então, a gente tem um volume muito grande de movimentação de menores, desacompanhados, né? Dos pais ou dos responsáveis. Então, todas essas orientações em relação às autorizações e às documentações necessárias, elas estão disponíveis no site da ANAC, também no site das companhias aéreas e também nos sites das várias de infância e juventude dos locais de embarque e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para evitar contratempos, como que as informações devem chegar aos passageiros, né? Uma obrigação do próprio passageiro ir lá buscar a informação ou as empresas aéreas também têm suas obrigações de estar prestando essas informações? Sim, as empresas aéreas têm essa obrigação de prestar essas informações aos usuários. Esse é, inclusive, um dos compromissos também assumidos pelas companhias aéreas em relação à comunicação. Que, em eventuais ocorrências de eventos, né? Imprevistos, que os passageiros possam ser comunicados imediatamente com relação a possíveis mudanças de horário de voo, que possam... Atraso, cancelamento. Atraso, cancelamento. Então, isso é um compromisso também assumido pelas companhias aéreas durante todas essas operações de final de ano. E no caso delas não cumprirem essas obrigações, a quem o passageiro deve reclamar? É, a gente sempre recomenda que, em primeira instância, o passageiro sempre procure a companhia aérea, tá? Essa seria a primeira instância de resolução de conflitos, né? Num segundo momento, a gente recomenda que o passageiro procure a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, né? Que é o órgão fiscalizador da atividade aeroportuária. Então, a ANAC possui, nos aeroportos, escritórios, salas específicas para poder estar recebendo as críticas, as sugestões, as reclamações e possíveis também resolução de conflitos. Além disso, também, a ANAC possui uma central de atendimento telefônico, cujo número é 163. Então, esse ramal, ele fica disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana e também em português, inglês e espanhol. E num terceiro momento, a gente recomenda que sejam procurados alguns juizados especiais que também possuem participação... De pequenas causas, né? De pequenas causas que estão inseridos nos aeroportos. E no caso de overbooking, extravio de biagagens, como é que faz? Isso. A ANAC possui uma resolução, que é a resolução 141, de 2010, que ela estabelece todas as regras gerais do transporte aéreo, que a gente chama as condições gerais de transporte aéreo, em caso de atraso e cancelamento de voos e também de pretenição de embarque do passageiro, que é o caso, como você falou, do overbooking. Então, esse documento normativo, ele estabelece todos os direitos do passageiro e também todos os deveres da companhia. Então, os direitos do passageiro. Aqui, resumidamente falando, eu posso citar alguns tipos de assistência material em caso de atraso e cancelamento de voo, como, por exemplo, a empresa é obrigada a fornecer um auxílio, a comunicação, que você tem acesso à internet, vouchers para alimentação, isso indo até a reacomodação em outros voos da própria companhia ou de outras empresas. E você acredita que essa é uma iniciativa que prepara para as Olimpíadas? É uma forma de preparação para as Olimpíadas, afinal, nós vamos receber muitos turistas, né? Sim, com certeza. Beleza, essa é uma operação especial que também está inserida no contexto dos Jogos Olímpicos, para a gente, é um aprendizado. Só lembrando que os Jogos Olímpicos, o planejamento para os Jogos também, já foi iniciado há bastante tempo pelo governo federal, tá? Nós tivemos aí diversos eventos nos últimos anos no Brasil, né? Começou lá em 2012 com a Jornada Mundial da Juventude, a Rio mais 20, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Além disso, nós temos também todas as operações especiais que envolvem as festas de fim de ano, né? Feriados, o próprio carnaval. Então, todos esses eventos que a gente chama de eventos de alta demanda, eles têm um contexto que é no seguinte patamar, que o nosso estágio final é o planejamento para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Muito obrigada, Tiago, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Sucesso na operação. Muito obrigado, Lilian. É um prazer. Outras informações na página da Secretaria de Aviação Civil. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.